Pablo Henrique era vigilante. A profissão foi interrompida no dia 18 de janeiro deste ano. Pablo perdeu a visão em um dos olhos e sofre com um abalo psicológico até os dias de hoje. Tudo isso após um ataque cometido por assaltantes que explodiram o carro forte que Pablo realizava a segurança durante o trajeto na BR-319, entre Porto Velho e Humaitá. Pablo foi protagonista de uma reportagem especial publicada pelo site brasiliense Metrópolis. Pablo conta o drama que ainda vive após o atentado. Viagem tranquila, a gente vai com bastante atenção, que a BR não é fácil e é muito perigosa. Aí chegando no Maitá, a gente descarregou o material lá no banco, os numerários. Aí tiramos o horário de almoço, uma hora de almoço, almoçamos, tranquilo. Assim, tranquilo, né, conversando, eu e os outros colegas meus e tudo. De repente um Duster, um carro Duster, pegou e fez uma ultrapassagem sobre o nosso carro, né, o carro forte. Aí então ele pegou e assim que ele ultrapassou, ele já tomou distância e efetuou um disparo. Aí assim que deram o primeiro tiro, aí começou uma rajada de fuzil na frente do carro forte. Aí eu peguei e freiei o carro forte, fiz o retorno. Eu consegui fazer o retorno, o carro forte era bastante comprido. Aí eu consegui fazer o retorno. Aí quando eu li de novo no retrovisor, aí eu vi eles. Aí foi que eles começaram a encostar um pouco no carro forte e começaram a atirar. Tiro pra todo lado, tentando acertar os pneus, entendeu? Os pneus, o retrovisor. Aí eu fui e acelerei o carro forte, acelerei. Aí logo veio uma chuva também. Eu fiquei, eu tava enxergando quase a BR. E o carro forte, a traseira começou a balançar. E eu com medo de capotar o carro forte, que ia ser pior. Aí eu peguei e já entrei com tudo na propriedade do senhor lá, né. Aí eu peguei e buzinando, buzinando e os caras atirando. Quando eu virei o volante pra manobrar, pra poder botar o carro forte assim, fazer um paredão, aí já não deu, atolou. Aí foi que os colegas falaram, Pablo, a gente vai sair de um por um. Falei, tudo bem, vamos fazer assim. Eu vou ser o último a sair. Aí saiu um colega, saiu outro, foi se abrigar pra trocar tiro que eles estavam atirando em nós. Aí eu peguei, agora eu vou sair. Aí eles foram, aí assim que eu saí, que eu fui olhar pra BR, onde eles estavam, aí eu olhei assim rapidinho, botei minha cabeça assim fora. Quando eu fui descer, eu recebi o tiro. Foi na hora que eu caí, eu caí, aí eu não consegui, tipo assim, eu queria me levantar e não conseguia. Foi na hora que Deus me deu força, eu me levantei. Aí eu fui, tipo assim, pro lado e pro outro. Aí quando os colegas, teve um colega meu que veio, retornou e me buscou. Aí teve outro colega meu que foi atingido, já ficou na casa do caseiro lá, entendeu? Se abrigou lá no banheiro. Jairo Leite, de 45 anos, amigo de trabalho do Pablo, não teve a mesma sorte e morreu. Meu amigo Jairo, que Deus o tenha, um excelente funcionário, que Deus o tenha ele, que era um parceirão meu. Só tristeza. Mas aí está no céu, ficou até o final confrontando os bandidos. Confrontou com eles até o último instante. No dia do crime, os bandidos não tiveram lucro, já que o carro forte estava vazio. Os criminosos fugiram após roubar uma caminhonete de uma família que passava pela BR-319 no momento da ação criminosa. O tiro afetou, quebrou um osso aqui do meu rosto, afetou minha visão, que eu não estou enxergando do lado direito. Deu cegueira, já fui em quatro oftalmas e deu cegueira. E a parte do meu rosto praticamente do lado direito não existe mais. Eu mexo o lado esquerdo e o lado direito não movimenta, entendeu? Eu perdi o movimento na sobrancelha. O lado direito praticamente morreu do meu lado direito. Não faz mais nada, mas graças a Deus que eu estou com a minha vida. Esses ataques de bandidos a carro forte têm sido constantes no Brasil. Pablo é um exemplo do abalo que deixa nesses profissionais que fazem a segurança dos carros nas rodovias. Então, olha só, para você. Então, lembrem lá. A CIDADE NO BRASIL